Olá pessoal, Raquel Educação Canina. Hoje eu tô aqui pra bater um papo sério com vocês sobre coisas que surgiram essa semana de novidades não tão boas em relação ao universo canino. Mais uma vez eu vi algumas reportagens novamente nos Estados Unidos de cães que foram recentemente adotados. Um cachorro em específico foi recentemente adotado e com 10 dias na casa ele mordeu a criança da casa por conta de um brinquedo. Infelizmente é mais um cachorro que vai perder a vida por conta da falta de orientação e falta de conhecimento por nossa parte, seres humanos, na hora de orientar essa outra espécie que a gente traz pra viver com a gente, né? Então isso foi na verdade um dos gatilhos que me fez sentar pra parar e fazer esse vídeo, mas outra coisa que surgiu essa semana e eu tenho certeza que muitos de vocês viram foi a questão desses cães todos que foram resgatados de um caninho em péssimo estado e toda essa mobilização em cima disso. São dois casos separados, mas que se vocês avaliarem vão cair exatamente no mesmo contexto, que é o famoso momento de emoção humana e é aonde a gente acaba tendo atitudes que não são racionais necessariamente e eventualmente podem condenar esses cachorros. No primeiro exemplo que eu dei do caso desse cachorro nos Estados Unidos que foi resgatado, esse também foi um cachorro que veio de uma situação como essa muito parecida que aconteceu aqui em São Paulo de um caninho em péssimo estado. As famílias acabam optando por adotar esses cães num impulso mais emotivo, naquele momento onde você acha que você vai ser o herói, vai salvar a vida daquele cachorro e tudo que aquele cachorro precisa é de amor. Infelizmente, gente, não é assim que funciona, tá? Independente de onde o seu cachorro vem, independente da idade que ele tem, independente se você resgatou ele agora ou se você acabou de comprar, todos os cães precisam de orientação. Vocês têm que lembrar que a gente está falando de uma outra espécie, cães são predadores sim, todos eles têm a capacidade de gerar conflito conosco aqui, se a gente não deixar claro o que a gente espera deles. Eu acho que a gente está vivendo uma fase onde a sociedade de forma geral tem sido muito sensível no que diz respeito a regras, a limites, a disciplina, a ser franco e justo em relação ao que é certo e errado e a gente acaba realmente, como eu sempre falo, se deixando levar muito pela emoção e a gente, por nossa inabilidade, talvez, de lidar com nossos próprios problemas, por nossa hiperfragilidade e emoção à flor da pele no que diz respeito às coisas que não funcionam bem pra gente, a gente acaba traduzindo isso pra relação com nossos cães e a gente cria nos cães um espelho do que a gente queria que existisse pra gente, que é um mundo cheio de compreensão, cheio de amor, cheio de aceitação. Só que os cães não vão entender isso da forma como vocês gostariam, infelizmente. Eles são outra espécie, eles precisam, sim, de uma orientação clara, de uma comunicação clara onde fique muito, muito transparente o que é certo e o que é errado. Isso cai bastante num vídeo que eu fiz há um tempo atrás chamado Liberdade Acessiva, por que é tão perigosa? No caso dos Estados Unidos, esse é um cachorro que, infelizmente, está perdendo a vida por um motivo que é altamente preventível, se essa palavra existe, assim, isso tudo poderia ser prevenido com muita facilidade. Você ter um cachorro que você acabou de adotar não faz o menor sentido você dar total liberdade pra esse cachorro com recursos à vontade, principalmente quando você tem uma criança envolvida no contexto. O que aconteceu foi um acidente que facilmente poderia ter sido prevenido se a vida desse cachorro tivesse sido mais bem estruturada desde o dia 1, se essa família tivesse um pouco mais de orientação, se essa família entendesse um pouco melhor que, sim, eles estão ajudando a dar um lar, uma vida pra esse cachorro nova, mas que com essa escolha vem uma série de responsabilidades também. Agora, como isso se cruza ou se relaciona com o tema dos cães que foram resgatados aqui em São Paulo essa semana? Eu tenho visto uma emoção muito fervorosa das pessoas em relação a esse assunto, uma raiva muito grande que as pessoas sentem da forma como esses cães foram criados, eu entendo, é uma coisa muito triste de você ver, mas a grande pergunta é, e agora? E agora? Quem são as pessoas que vão receber esses cães? E o que é que vai ser deles daqui pra frente? Eu acho que uma coisa importante, e há muito tempo atrás eu também escrevi um artigo falando sobre isso, por que é que é tão importante esses cães terem não só a saúde revisada e cuidada e revista novamente, e nutrida de forma correta, como isso aqui também, o lado mental, tá? Muitos desses cães vão vir com severas questões comportamentais, seja por falta de socialização, por falta de exposição ao mundo real, por falta de contato com o humano, enfim, exige um trabalho muito bem feito e pessoas muito bem centradas e estruturadas, que saibam o que estão fazendo. Eu sei que o que vem logo na sequência desses casos são famílias extremamente, ou pessoas extremamente emotivas, que por um motivo ou por outro, na sua própria vida pessoal, viveram perdas, viveram momentos mais desafiadores no lado emocional, e essas pessoas querem se sentir melhor, elas querem fazer alguma coisa boa por alguém, elas querem se sentir mais fortes, e elas acabam vendo nesses cães uma possibilidade, mas não de ser mais forte, mas de salvar alguém, mas talvez não da forma correta, tá? O que esses cachorros precisam é de orientação, eles precisam de pessoas que saibam equilibrar o lado emocional com o racional, pra fazer o que é preciso ser feito por eles. Esses cachorros precisam aprender do zero como que é a vida com o ser humano, como lidar com o universo urbano, como lidar com as distrações e todos os estímulos do nosso mundo real, principalmente famílias que têm crianças, tá, gente? Não dá pra gente seguir nesse curso de achar que o cachorro é um bichinho de pelúcia, que ele se adapta com facilidade em qualquer lugar, que ele é só aquele ser que te dá amor incondicional. Gente, não é por aí, tá? Infelizmente a gente vê mensalmente, se não diariamente, casos como esse que acabou de acontecer nos Estados Unidos, e acontece em todos os lugares. Eu vejo muitas vezes em grupos e comentários e pessoas falando, hoje mesmo eu vi um comentário no grupo, e às vezes me assusta um pouco como as pessoas não têm noção do que precisam fazer, e eu entendo que nem todo mundo sabe tudo, então existe uma possibilidade aí de aprendizado, mas eu vejo às vezes pessoas dando conselhos que não são produtivos. É importante a gente parar pra pensar o seguinte, eu sei que esse é um hábito nosso do ser humano, que a gente acaba transferindo pros cães, mas isso não é correto. A gente acha que ignorar os problemas vai fazer com que eles desapareçam. A nossa inabilidade de lidar com conflito, com situações desafiadoras, com situações que não necessariamente vão ter o melhor resultado, faz com que a gente não saiba fazer isso com os nossos cães. Cachorros que têm um comportamento ruim, eles não vão melhorar por si só, eles não vão um dia acordar e deixar de fazer isso. O seu cachorro que avança nas suas visitas, ele não vai deixar de fazer isso um dia, porque o tempo vai passar. O seu filhote que morde você o dia inteiro, ele não vai parar de fazer isso porque o tempo vai passar. Você precisa agir. Então, eu vejo muito um reflexo de comportamento humano nessa hora. A gente não quer lidar com problemas, a gente não gosta de lidar com problemas, e a gente acabou transferindo esse tipo de atitude pra nossa relação com os nossos cães. E hoje a gente tem uma população de cachorros enorme com severos problemas comportamentais que vão das coisas mais simples até as coisas mais assustadoras. E, infelizmente, esses cães pagam preço. E eu acho importante que todo mundo que trabalha com resgate de cães, todo mundo que faz lar temporário, todo mundo que trabalha nessas organizações onde vocês tiram cães de uma situação desafiadora pra passar esses cães pra novas famílias, é muito importante vocês aprenderem o que fazer nesse processo. É importante que esses cachorros tenham um período de reabilitação. É importante que eles saibam como recomeçar. A vida com o cachorro não significa só amor. E amor pode ter uma interpretação bem diferente pra muita gente, tá? Eu sei que a sociedade em geral hoje, as pessoas são muito sozinhas, são muito carentes, e a gente acaba achando que os cachorros são exatamente iguais a nós, que eles são tão frágeis e fracos como nós, que são tão inaptos a lidar com essas dificuldades como nós. Então, a gente confunde as coisas e a gente muitas vezes condena esses cachorros. Então, eu acho que a minha mensagem de hoje é um alerta, tá? Eu acho que todo mundo que se interessa por ter um cachorro, todo mundo que adora essa ideia e vê os cachorros como esses seres maravilhosos que eles são, é importante que vocês aprendam. Aprendam mais sobre eles. Eu recebo diariamente, tô com uma pilha de perguntas aqui no YouTube pra responder, e eu dei uma olhada agora nelas, e muitas dessas perguntas caem exatamente na questão de introdução, introdução da vida urbana, doméstica, introdução das regras da casa, principalmente na questão de dois ou mais cães na mesma casa. Muita gente confusa e ainda incerta do que fazer, como intervir, como apresentar os cães, como desenhar uma rotina mais estruturada, com mais disciplina, como deixar claro o que é certo e errado. Gente, é importante aprender, tá? Não adianta a gente mergulhar nesse universo de ter cachorro, e cachorro é tudo lindo e maravilhoso, se a gente não sabe o que tá fazendo com eles. Todos os dias cães perdem a vida, ou são confinados a lugares que... a cantos da casa, ou cães que moram em lavanderia, ou moram amarrados em quintal o resto da vida, porque ninguém soube lidar com o problema que eles tinham, tá? Esses cães pagam com a vida, e muitas vezes pagam com um sacrifício muito grande, de passar o resto da vida restrito a um espaço da casa, porque não sabem lidar com o resto do mundo. Então, acho que é nosso papel. Se todo mundo aqui gosta tanto de cachorro, se todos vocês querem o melhor pra eles, vamos deixar de lado a nossa fraqueza. Vamos deixar de lado toda essa onda emocional, e vamos começar a trabalhar no que é produtivo, tá? Proatividade, tá? Não adianta a gente fugir dos problemas. Isso serve pra todos vocês que já tiveram qualquer tipo de problema de comportamento com seus cães. Tá difícil, a coisa tá complicada, vocês não estão sabendo o que fazer. Procure ajuda, chame um profissional e trabalhe junto com ele. Eu sei que a internet tem muita informação legal. Procure alguém que você se identifique, entenda esse trabalho, tenha uma relação legal com a pessoa que trabalha com o seu cachorro, e pratique todo dia. Da mesma forma que a gente tem problemas, e a gente, às vezes, precisa encarar esse problema de frente, não adianta correr dele, com os cachorros é a mesma coisa. A diferença é que eles são outra espécie, eles têm a forma deles de lidar com o problema, que muitas vezes não é muito agradável de se ver. Então, se a gente quer assumir esse papel, se a gente quer amar de verdade um cachorro, a gente tem que fazer essa parte, a gente tem que fazer a parte difícil também, que pra muita gente é difícil, mas eu acho que é um grande aprendizado. É muito importante quando a gente fala que todo cachorro traz uma grande lição pra gente, sim, mas não é só a grande lição do amor incondicional que o cachorro aceita tudo. Não, não, gente. O cachorro precisa te mostrar, trazer e pôr em evidência aonde estão as suas fraquezas, as nossas, como seres humanos. Por que você não tá deixando claro o que é certo e o que é errado? Eles vão empurrar esse limite até você não ter solução, a não ser resolver. Eu acho que essa é a grande lição que os cachorros trazem pra gente. Muitos de nós estamos vivendo situações difíceis, emocionalmente falando, tem uma série de problemas que às vezes a gente não quer encarar, mas eu acho que os animais mostram pra gente que não tem escapatória, a gente tem que lidar com o problema. Então, pensem direitinho sobre isso. Isso não é uma crítica específica a ninguém. Isso é um alerta que eu acho que pra ser produtivo a gente tem que ajudar. Então, vamos ajudar, vamos proliferar a nossa mensagem. Quem sabe, quem entende desse trabalho, façam parcerias, trabalhem junto com essas pessoas, mas, por favor, vamos acabar com essa onda excessiva, emocional e pra fazer com que essas adoções futuramente tenham um pouco mais de sucesso. Não adianta adotar um cachorro só porque você tá carente, porque você tá sozinho, ou porque o seu namorado te deixou, ou porque você perdeu alguém da sua família. Você tem que trazer um cachorro pra viver com você. Se você estiver pronto, de verdade, pra assumir essa responsabilidade e fazer a sua parte, que é estruturar a vida desse cachorro, trabalhar com ele todo dia e aprender a lidar com os problemas que venham a surgir com esse cachorro que vai viver com você, tá? Se o papel é ensinar, é orientar, é participar. Não só sentar e esperar receber esse grande amor que todo mundo espera receber, tá? Amor, como qualquer outra conquista, é um trabalho. A gente tem que ser merecedor. Então, faça a sua parte, tá, gente? Se vocês tiverem dúvida em relação a esse ou qualquer outro tema, deixe aqui nos comentários. Eu achei importante falar sobre esse assunto. Eu vou deixar o link aqui da reportagem do que aconteceu nos Estados Unidos e aqui do Brasil. Eu acho que todos vocês tiveram a oportunidade de ver. Mas são apenas dois casos. Tem milhões de outros que acontecem todo dia e eu acho que todos vocês eventualmente já viram casos como esse. E a minha mensagem aqui hoje é tudo isso pode ser, pode ser prevenido. É só a gente agir no momento certo e na hora certa. Tá bom, pessoal? Beijo enorme. Fiquem com Deus. A gente se vê em breve no próximo vídeo.